Isso, vamos botar. Vamos lá, sorria, sorria. Nós vamos passar no fantástico. Isso, deputado. Muito dia. A gente não pode ser preso por isso? Cadê? Eu sou deputado. Você viu o deputado preso, cadê? Quem vai julgar deputado é deputado. Se o Bovial fosse até o presidente da CPI... Como não? É mais depressinho, é mais depressinho. Tem mais gente esperando o meu brasileiro aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deputado, a gravação mostra que o senhor desviou mais de 350 milhões para comprar famonhas. E ninguém comeu dessa famonha. Escute aqui, seu imundinho. Eu comprei uma famonha no caminhão com o meu próprio dinheiro. Com o dinheiro do meu trabalho, do meu suor. Peguei essa famonha, botei na copiadora. Da famonha. E tirei 40 mil cópias em papel. Está aqui. Não comeu quem não quis. Uma cópia de famonha no papel. O povo ia comer papel, deputado. Espera. Olha aqui, sua filhinha do avatinha. Para mim, o povo é o bode expiatório de toda essa infânia que existe no país. Qualquer desgraça desse país, o culpado é o povo. O povo é o bode expiatório. Se bode comer pedra, não vai comer papel. É. E o povo já está acostumado a engolir todo tipo de maracutaia e escândalo nesse país. Não ia engolir um papelzinho? Ah, eu tenho horror a pobre. Eu tenho tanta raiva de pobre que estou com ódio até de média com pão e manteiga. É, mas quando chega a época da eleição, o senhor abraça o povo ou fica dando tapinha nas costas de eleitor, não é verdade, deputado? Mas na eleição, eu aperto a mão do pobre. É? Queria que fosse a quatorquês. Quatorquês. Mesmo tendo horror a pobre, o senhor sempre é eleito. Vem cá. Escute uma coisa, seu idiotinha. Depois de eleito, eu, pra me eleger, eu faço qualquer coisa. Eu, pra me eleger, eu abraço. Eu abraço o pobre. Eu, depois, tomo banho com criolina, mas abraço. Eu, depois, arregaço as mangas. Pra trabalhar, pro pobre? Não, pra, 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 se nunca. Eu tenho que me distrair, não é só trabalho. Eu vou distraçar alguém. Deputado, o povo tá lá fora pedindo a sua cassação. Cassação! O que que é isso? O que que é isso? Silêncio, silêncio. Silêncio, não, a burra só vai cantar aqui. Ué, por que tá defendendo ele? Claro, o deputado Justi Veríssimo é o corrupto dos corruptos. Ele, sozinho, ele é mais do que ali, babá e os 40 ladrões. Parem de me puxar o saco e me diga quem foi que deixou essa pobre aliada entrar aqui no meu curvinho. Já comecei a me coçar, ô, rapaz. Errou. Tem alergia à pobre. Pobre, pra entrar no meu gabinete, tem que pagar pedágio. Deputado Justi Veríssimo, o senhor prometeu melhorar o nosso transporte e até agora não fez nada. Só ficou na promessa. E vou cumprir. Cadê-lo? Pronto, excelência. Bora. Vamos lá, aí, aí. Mas o que é isso, Ilma? O que é isso, absurdo é esse? Não, 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 não. Olha só, que surraço fazendo isso. Uma falta de respeito com o povo. Uma falta de pobre é filéla de dedos. Pobre, nunca fica satisfeito. Eu não quero, senhor. Eu tenho horror dessa gente. Eu preciso entrar com o sedado. E o sedado daqui a pouco é rica. Com a gente é assim. Eu ladro. Muito mais ladro eu. Minha.